Bem amigos da AudioTV, estamos aqui diretamente de Cap Canaveral, daqui a pouquinho vai ter um lançamento de um foguete da NASA, são imagens exclusivas, eu vou tentar fazer uma filmagem inédita, espero que vocês gostem, e eu sou o Francisco, correspondente internacional diretamente da AudioTV, tenhamos um bom dia. Bem amigos da AudioTV, aqui exclusivo, imagens do foguete sendo lançado pela NASA aqui em Cap Canaveral. As imagens não ficam tão boas, porque a gente fica muito longe por uma questão de segurança. O barulho é absurdo o que está aqui. O barulho, o barulho, o barulho. Agora vai lá. Mas dá um estalo, viu, é um estalo. Côta, quer fazer alguma coisa não, não? É engraçado que o barulho faz o chão tremer aqui até E agora já não dá pra ver mais nada porque ele já deve ter entrado na atmosfera E vamos encerrar mais essa transmissão para a Audi TV